Música Então, tô aqui no HG, sou aluno de kit ninja no Wombo HG E não sei se você já disse isso, mas o kit ninja é um dos meus kits preferidos Juntamente, na verdade, com o Fisherman, né? São kits que apresentam várias possibilidades de estratégia e eu gosto disso, tá ligado? Eu gosto de matar o cara utilizando estratégia, então isso é realmente muito bom Eu posso dizer que eu jogo razoavelmente bem de ninja Você percebeu agora que eu também tô renderizando os vídeos a 60 frames, né? A 60 fps Muita gente pedia, só que o meu outro PC nem gravava, né? Aí isso ficava, sei lá, não ficava fixado em 60, ficava caindo E se eu renderizasse ia ficar muito ruim Nossa, olha o tempo, mano, eu tô com um tempo bom, velho, olha 44 segundos ainda, dá pra pegar bastante cocobim Fazer duas espalhas de perda, tranquilo Pronto, tô com o meu inventário pronto Pro PVP Ali, tem cara saindo da caverna agora Dois caras ali Ih, é time? Bacana Beleza, bora tentar matar esse daqui? Deve tá sem sopa, certeza Beleza, deixa eu retar ele de novo Ele deve tá sem sopa, certeza, pessoal Matei Ok, agora falta o time dele Droga, beleza, vem, cara Isso, ele é snail Nossa, matei Caraca, o dano tá muito AP, meu Deus O dano que eu levei dele foi muito AP Tá, mas matamos aqui um time, né, pessoal? Mais outro time, meu Deus Caraca Matando times Já derrubei um Vamos ver se vai morrer Morreu Vamos lá derrubar outro Vamos tentar Uou Não consegui Tacou Vamos tentar atacar Vamos tentar atacar Quase lá Vai tentar fazer Ai Fora de Dima Que que é isso? Peguei a espada de Dima Agora mata Matei Droga, droga, droga Espara Peguei Beleza Matei Caraca Boa, moleque Nossa, espada é de Dima, mano Doze corações e meio Usei o ninja errado Fiquei com o espada de Dima Que bom que eu usei o ninja errado, mano Na boa Tudo bem, agora vamos subir aqui Com o bloco do Tava que a gente matou E caramba, velho Matei mais um time E mais outro cara Tem o cara ali em cima que eu já tô vendo Tem que hitar ele Boa, hitei Matei Nossa Boa, moleque Ah, não Torre não, por favor É, galera, é torre Mas parece que não tem Endermade Já vai facilitar um pouco, né? Pula, cara Isso, pulou Foi enganado pela tática da F5, cara Na moral Que tática velha Beleza, é só matar ele aqui agora A gente é ninja Matamos GG Ninguém mais cai nessa tática, cara Que loucura Tem um cara ali embaixo, hein? Duas caras ali embaixo Que droga, velho Isso tem muito Tá tendo muito time É uma ravina Pelo que aparenta ser É uma ravina, hein? Vambora Vambora Mátei! 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 A minha mão tá doendo Matei! Foi fácil, foi fácil Nossa, eu tava conseguindo acertar os caras de tanto que eu tava tremendo, mano Conseguimos matar Vamos dar aqui um barra-jogo Pra ver quantas kills a gente tem E quantos jogadores restam Oito kills, véi Novos jogadores Bastante, mano Oito kills pra uma Pra uma partida com pouca gente, até 40 pessoas Ó, tem um cara ali, é Grappler Deixa eu só irritar ele pra ele não conseguir fugir, né Beleza, agora tá na minha mão, já era, amigão Só não posso errar a sopa, né Porque o dano aqui tá razoavelmente alto Então se eu errar uma vez a sopa Eu tô ferrado Ainda mais ele, porque ele tá aguentando Mais falha de Dima, né, mano Pode morrer já, cara, por favor Atrás de você Beleza, matei, boa Boa, ele tava com pouca sopa, acabei matando Pela falta de sopa dele, e vambora Fireman, todo mundo aparece de Fireman aqui pra mim Não sei porquê, mas enfim Tá com espada de pedra, eu já levo a vantagem da espada de Dima Isso é muito bom Dropei Ele pegou Não acredito Essa estratégia que vai reinar aqui agora Cara, eu não acredito que eu fiz essa cagada, véi Não acredito, mano Calma, galera, calma Calma, a gente tá tirando muito a sopa dele assim Isso é muito bom Então vamos continuar fazendo isso Vamos lá Atrás de você, amigão Será que a gente tanca uma espada de Dima? Acho que não, véi Eu tenho medo de arriscar, mano Tenho medo de arriscar e não conseguir Nossa senhora Rapaz Tem uma lava ali, mas eu vou queimar a espada de Dima, mano Nossa, não tá funcionando o ninja Vamos lá, tá pegando sopa, tá pegando sopa Bora Vamos tentar matar ele Ele deve tá sem pouca sopa Nossa Caraca Ficombado Ficombado, meu Deus Meu Deus do céu Mano, essa estratégia vai reinar aqui agora Boa Atrás de você, amigão Tudo bem Boa, atrás Beleza Nossa, só se eu acesse a sopinha aqui no chão Minha sopa não vai acabar Parece que a dele já tá acabando Vamos aproveitar Tem que saber aproveitar esse momento Quero botar no lixo Matei Oh Espada de Dima é minha, filhão Ninguém tira de mim, não Ó, olha ali Meu Deus São 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 time, pessoal Ó Tenho uma Igual A de vocês Os dois estão com espadas de Dima, mano Que loucura Agora vai ser o duelo das espadas de Dima, mano Meu Deus Vamos PVP Vamos PVP Vai Pô, tá se preparando de novo Vambora Beleza Dei aqui aquele olé Nossa, morri Quatro corações, meu Deus Que isso Um, dois, três e... Eita Cara, esse cara tá tirando quatro corações Atrás de você, amigão Só não pode cry No caso eu que tô cry Mas vamos lá Fazer aquele review Aquele estratégia de ninja Beleza Assim que a gente vai, mano Assim que a gente vai Vai levando, tá ligado Boa Combei Eu não aguento Tipo, eu me descontrolo nas sopas Por isso que eu não aguento Um combate frente a frente Como eu não aguento Eu faço uma estratégia Vamos voltar lá Nossa, cara Sobreprevendo o movimento direitinho, velho Me prendeu no lugar aqui Boa, cara Tá um PVP bacana Tá um PVP bacana Atrás Nossa Boa Cara, tá difícil Ele de cara joga bem, pô Beleza Ele tá ficando parado, mano Ele tá... Morri Nossa Ele tá sabendo jogar demais, velho Usei Surpreendi ele Será que o Creeper explode nele? Vai explodir em mim esse Creeper Tudo bem Atrás Beleza Galera Nossa, o cara preveu O cara consegue... Nossa, o cara joga muito bem, velho Ele sabe se livrar de situação de ninja Leveu o capacete Tá, tranquilo Beleza Vamos lá Consegui combar Entrei atrás dele Nossa, consegui encaixar uns bons hits aqui nele agora Se não fosse o esqueleto Matei GF, mano GF Boa, pessoal Tranquilão, mano Vou pegar lava aqui, né Well, nem... Ele nem viu Ele nem viu que eu peguei lava, viu Bora pegar mais carga que tá aqui pra IPRP com ele A gente termina essa partida Que foi uma partida muito épica, mano Vamos dar um barra jogo aqui Barra jogo 11 kills, velho Boa Beleza, ele falou gol gol aqui Caiu na minha lava Caiu no drible Ele é grapple Ele não vai conseguir Não dá pra fugir dele, não Eu tô um pouco ferrado nesse quesito Meu Deus Vamos lá Deixa eu perder pra ele, mano Eu vou... Vai ser GF Vai ser GF Atrás de você, amigão Sempre atrás Nossa Terminou, travou Botei ele na lava Peguei ele de jeito Boa Matei GG Não dá pra fazer muita estratégia Foi o que eu disse, né De 40 pessoas eu matei 12, mano Tá ótimo Então é isso Eu espero que vocês tenham curtido E se vocês gostaram Não se esqueçam de deixar o gostei Vamos tentar chegar aos 3 mil likes nesse vídeo, galera O feedback do canal tem caído muito, na verdade Não ia falar um pouco, mas tem caído muito Então eu conto com o apoio de vocês É isso Um abraço Tchau